Opa, muito bem, chegou a hora da gente vender agora roupa barata pra você que tá assistindo Pulseira de Prata. Esse é o momento, atenção, vamos lá. Roupa barata, roupa no preço especial, calça jeans, bermuda, vestido, jeans branco. Vem pra cá, Lucas, maluco, vem pra cá. Gosta aqui, meu garoto. E aí, Júnior, como é que você tá? Tudo bem, como é que você tá, garoto? Tudo bem? Tô bom demais. A Blue Jeans é um sucesso, um sucesso. Traz a câmera pra cá, mas um pouquinho, Rosilda, aí. Gosta aqui, aí, vem, é isso, me filma. Atenção, hein, presta atenção. A Blue Jeans, lá, não precisa nem de Black Friday. Não precisa. A verdade é essa, não é? Final de ano, não é só... Daqui a pouco eu vou falar das roupas. Mostra aquela novidade, filho, mostra. Novidade? Mostra aquilo que manda nesse país. É isso aqui, ó. É dinheiro que manda no país. A Blue Jeans vai dar mil reais em vale-compras na loja pra quem comprar cem reais. Só cem reais, Júnior. Cem reais. Comprou cem reais, tá concorrendo a mil reais. Detalhe importante. Em vale-compras. Detalhe importante. Cem reais vai dar pra você comprar de três a quatro peças na loja. É isso aí. Você monta o seu look por cem reais. Exatamente. Monta, falou bonito. Monta o seu look por cem reais, você vai gastar a pena. Você ouviu bem? Tá assistindo o programa? Você vai gastar cem e vai ganhar mil. Vai gastar cem e vai ganhar mil. É mil reais. Pega o cupom, preenche, coloca na urna. Promoção tá valendo lá na Bruno Garcia 285. Agora, vamos mostrar as novidades. Aqui é o quê? Aqui é... Calça feminina. Quanto custa essa aqui? Apenas R$ 54,90. R$ 54,90 essa aqui? É isso mesmo. Muito barato, né? Foi lembrando que a gente tem calça do R$ 34,60, viu? É mesmo? Isso. R$ 54,90 barato demais. Essa aqui, quanto custa? Também, R$ 54,90. É uma sublinha. Ah, essa é feminina. Ah, é feminina essa aqui? Isso. Essa é feminina, viu? Mas você acha que se quiser provar, serve. Não, mas os caras das bandas de forró usam calça feminina. Gostam, eles gostam. Tem o cos, é, arrocha os coco. Tem o cos, um cos pequeno. Aí você veste ela, é sucesso, não sabia? Isso aqui é o quê? Shortinho feminino. Pena R$ 49,90, Júlio. Fica top. Você vai experimentar isso aqui agora? Não é prova. Isso é masculino? Feminino. É feminino? Prova mesmo? Prova. Então, vem cá. O provador aqui atrás, deixa eu ver. Ah, que é isso. Vamos ver, vamos ver. Enquanto eu vou mostrando aqui, vai. Não, não. Entra ali atrás, você nem prova lá. Deixa que é isso aí, Júlio. Ah, brinca comigo não, rapaz. Segura aí. Segura aí. Brinca comigo não, hein? Isso aqui é o quê? Também, short feminino, um pouquinho mais longuinho. Apenas R$ 49,90. R$ 49,90, preço legal. E esse aqui? Esse é um short masculino, ó, mais esfojado, pra quem curte um estilo diferente. R$ 49,90. R$ 49,90. Isso aí. Calça masculina, ó, modelinho rasgado, pra quem é mais estiloso e tal. E essa aqui? Essa aqui é uma calça feminina. Parece um short mais feminino daquele lá. Tenho duas mil peças dessa calça aqui. Fazendo apenas R$ 39,90 essa calça aqui, viu, Juninho? Tinha quanto? R$ 39,90. R$ 39,90? Isso mesmo. Muito barato. Deixa eu ver isso aqui, se fica legal em mim, peraí. A Blue Deez fica onde, meu filho? Fica na Bruno Garcia 285. Bruno Garcia 285? Isso aí. E tá aberto lá até que horas hoje? Tô aberto até 5h30 hoje, viu, Juninho? Até 5h30? Isso. Então tá certo. Semana que vem a gente já começa a ficar aberto até as 9, 10 horas da noite, viu? Ah, é? É isso aí. Precinho especial lá na Blue Deez? Sim. Agora me conta um negócio. Tem roupa pra homem lá também, ou só? Tem roupa pra homem, pra mulher, pra criança também. Toda a minha linha infantil por apenas R$ 39,90, viu, Juninho? Quanto? R$ 39,90. R$ 39,90? É isso mesmo. Então tá bom. Maravilha. Vamos ver aqui, peraí. Vamos ver se fica bom. A gente tem que provar. Roupa quando é sucesso, tem que provar. Vai mostrar que veste bem, né, Juninho? Não, é sucesso, né? É. Vamos lá, peraí. Bota a câmera aí, bosta aí, bosta a câmera, dá um foco lá. Vamos ver. Eu acho que ficou legal, viu? Eu acho que deve ter ficado legal, hein, Juninho? Vem cá, comprou R$ 100,00. Concorre a quanto? R$ 1.000. Concorre a R$ 1.000,00? Isso. Compra. Compra. Compra R$ 100,00. Concorre a R$ 1.000,00. Concorre a R$ 1.000,00. Lembrando que são três ganhadores, viu? O primeiro prêmio de R$ 500,00, o segundo de R$ 300,00 e o terceiro de R$ 200,00. Ficou bom, ficou bom, ficou bom. Aí, Juninho. Ficou sensacional, gostei. Dá, pai, pra balada. Vamos, hein, rapaz. Esse, segurou o tchan. Dá, mas o tchan. Vamos com o intervalo, vamos lá. Blue Jeans é um sucesso, vai lá. É isso aí, corre pra Blue Jeans.